Senhoras e senhores, vocês gostaram muito do vídeo lá do Camilo Solano, foi um sucesso. Foi, a galera adorou. Gostaram também do vídeo do Pedro Kubiak, que foi o nosso segundo convidado. Foi incrível. E tanto no vídeo do Camilo quanto no vídeo do Pedro, a gente sempre falou, vocês querem que a gente continue trazendo convidados e tudo mais aqui pro Vibog Nankin? E foi um sucesso de joinha, né, os dois. Os dois, muito bom. E aí, vocês continuem dando joinha, que aí da próxima vez a gente traz, vocês estão achando que esse aqui é o nosso convidado de hoje? Não, esse é o que a gente tem pra hoje. Se der bastante joinha, a gente traz um bom de verdade na próxima. Cara foda. Sim. Vibim Pinu! Isso aí! Vibim Pinu, né, Valdi? Cadê o vinho? Convidado de peso hoje aqui. Cara, só porque eu sou esgordo, você vai falar esse tipo. Ele é esgordo? Caraca, mas velho, você é bem bem lento. Que regime que você fez? Vila Brota aí. Ah, o regime da puberdade. Tá certo. Desfechou, né? Sei bem qual é esse regime aí. Eu sei não. Pelozinho, pra quem não tá associando nome à pessoa, quem é esse rapaz que tá aqui comigo hoje? O Nunes, ele fez, o seu nome foi feito principalmente com o Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. É isso, dá pra dizer isso? Não sei se, acho que sim. Um Gbik saiu pela balanha editorial, ganhou o HQ Mix, saiu em muita lista de melhores HQs do ano passado. Inclusive, o Danielzinho. Eu adoro, adorei o Klaus. Adoro o trabalho do Nunes. Assistiu o vídeo do Danielzinho? Assistiu, assistiu. Deu joinha. Com certeza. Deu o canal nesse dia. Agora eu vou fazer entrevista até mais animado. Mas antes ele já tinha lançado duas obras, a SOS, 2011. E Oromi, 2013. E 2011 tinha quantos anos? 15, 16? 16, 16. Caraca, começou com 15 anos. Comecei em 2010 com 15 anos. Meu Deus. Eu fazia quadrinha pra internet, eu e o Kobiako e o Jopa Moraes, a gente tinha um coletivo de internet chamado Trapezistas de Estrada. E aí depois a gente fez um stand no FIC em 2011. E aí eu levei o SOS. E aí a partir daí que comecei a fazer quadrinhos mesmo, as pessoas começaram a olhar pra minha cara e reconhecer algumas pessoas assim e tal. E aí eu fiz o Oromi depois, em 2012, em 2013. Você era gordo, em 2011? Era gordo, era gordo. Duas histórias, em 2012 foi o ano que eu emagreci. E aí em 2013 eu comecei a escrever o Klaus e em 2014 a gente publicou pela Balão. E esse ano eu tô fazendo o Dodô agora mesmo. Viemos para falar exatamente disso. De Dodô. Rodô, esse gibizaço, esse quindim em forma de HQ. Já é a segunda graphic novel, esses dois primeiros desses todos não eram graphic novels, eram histórias curtas. Mas antes de a gente continuar, deixa eu só fazer uma pergunta pra ele. Você tem 20 anos hoje. 20 anos. Né? Eu conheço muitos desenhistas aí, amigos meus e tal, que são mais velhos e tentam até hoje, labutam aí todos os dias pra tentar entrar nesse negócio. O que você fez, o que você acha que você fez diferente pra já estar com... Pelo que eu vi na sua descrição, você trabalhou pra revista não sei das quantas, recreio, mundo estranho. E foi estar no lugar certo, na hora certa. É? É um pouco de oportunidade com sorte. É um pouco de oportunidade com sorte. É porque eu fazia portfólio na internet, fazia com regularidade, mandava pras pessoas e acabou... Ah, você fazia isso, então? Você corria atrás? Fazia, fazia, fazia. Não adianta também você falar que não tem oportunidade, você não manda uma pessoa. Fica dentro de casa dizendo pra caramba e guarda tudo na pasta. Exatamente. Eu tentava, por um bom tempo, uns 2, 3 anos, eu fazia meio que assim, um desenho por dia colorido na internet, e aí fazia ilustrações diferentes, mandava pras pessoas, pra editores, pra diretor de arte, e aí acabava rolando uma coisa ou outra. Olha que legal. E aí... A mentalidade dele, com 15 anos de trabalho, ele ia puxando meio que o outro, e... Mas depois, quando eu comecei a fazer cursinho, eu meio que parei um pouco pra fazer ilustração, em 2013, que foi quando eu comecei a escrever o Claus, então eu dedicava o meu tempo, que eu gastava antes com... ganhando dinheiro, com uma coisa que não ganhava dinheiro, que era fazer quadrões. E aí eu nasci... Em 2014 eu comecei a trabalhar com o... com o Fabio Muro Gabriel Barros. É, você fez estágio com ele lá, Ítimo. Eu faço estágio com ele, sim. Ah, você ainda faz? Faço, faço. Olha, que legal. Faz o segundo ano. Uma escola maneiríssima também, né? Uma escola muito boa de aprendizado, sim. Até pela oportunidade de, tipo, aprender coisas que eu não conheço, ler quadrinhos que eu nunca tive acesso, ter um acompanhamento um pouco mais próximo de alguém que já viveu tudo o que eu vivi há 20 anos atrás. Pois é, pois é. É um aprendizado diário, assim. E aí eu tive tempo de... Assim, tempo não, porque eu perdi várias horas de sono, mas... O Claus e o Dodô eu fiz em 2014, 2015, desenhando durante o ano todo. Durante o ano inteiro. E passando no final do ano. Olha, velho, o Claus a gente elogiou muito. O Dodô, nós vamos elogiar aqui hoje. Se são seus dois primeiros com 20 anos, você vai ser um monstro quando você crescer. É, quando crescer. Quando ele crescer. O que você vai dizer quando crescer, né? Quando você crescer vai ser um monstro. Então, dito isso, eu quero que você dê a sinopse do Dodô. A sinopse básica de Dodô é a seguinte. Leila, uma garota de 6 anos, solitária, ali numa casa... A família dela é bem destrabelhada. Eu leio Laila. Eu leio Laila. Laila. Laila, perdão. Ele não... Paulo Nunes, ele não sabe os nomes. Felipe Nunes. O que? É que tem um jogador. Tem, o Palmeiras. O Palmeiras. Meu tio de segundo grau. Mentira. É mesmo? Você tá zoando comigo. Com o cabelo como parecido. Mentira sua, ele é loiro, tem cabelo de tigela. Sem futebol. Tá bom, vamos voltar, vamos voltar. Desculpa, Roberto Nunes. E a Leila, ali, ela mora só com a mãe. E a mãe dela trabalha o tempo inteiro, então ela tem uma vida muito solitária. Ocasionalmente ela tem a companhia ali da babá, só que a babá não faz, às vezes, claro, da mãe e do pai. Você tá fora da escola, você falou isso aí? Ela não tá mais na escola, a mãe dela desmatriculou, ela é da escola, ela tá totalmente sozinha mesmo, e meio desamparada. Ela tem seis anos, né? Seis anos. O que faz companhia cotidiana dessa menina é a parte da imaginação dela. Ela fica observando ali o... A casa dela é vizinha ao parque estadual, um parque super bonito, e ela fica o tempo inteiro ali, vendo com um binóculo. Tem uma cena bonitinha, essa do binóculo. Mãe, eu quero brincar no parque. A mãe não pode, porque a mãe tá trabalhando e tal. Ah, a babá não pode. Não, a babá tem as coisas dela pra fazer. E ele não é babá, é uma empregada geral, assim. Ela fica olhando o binóculo, as criancinhas, e vai jogando. Quando então, ali, ela tem um... Pô, que bonitinho. Quando então, ela tem um vislumbre de um pássaro estranhíssimo, e a partir de então, a vida dela vai virar de ponta cabeça. E o Gibi, a despeito dessa sinopse bem simples, assim, é um Gibi que tem muito mais do que isso, né? Eu acho que ele tem muito mais significado. Ele é um Gibi que trabalha com algumas metáforas lindas. Ele tem um baita poder de metáfora aí, cara. E eu acho que é bem parecido com o Klaus, nesse sentido. Ele tem uma linha semelhante. Tem. Inclusive, pela proximidade de um trabalho, de outro, até cronologicamente, assim, ser um atrás do outro, e de tentar manter, meio que, uma regularidade, uma semelhança de trabalho por um tempo, pra, sei lá, construir público, pra aprender a fazer quadrinhos de verdade. Sim, sim. Você não tenta abraçar o mundo, já, fazer... Ah, não. Vou fazer um negócio de uma trilogia aqui, trilogia de 400 páginas. Isso. Campadura. Não, você vai aos pouquinhos. Tá, você é novo. Menino novo, hein, Antôniozinho? 20 anos. Não, perdi você. Ah, eu nessa época pegava a mulher, viu, rapaz? Pegava a mulher da época, não pegava a mulher. Mentira. Você não pega a mulher até hoje, Trav. Eu, se eu tivesse meus 20 anos... Então você ainda tem muito tema pra explorar. Muito tema pra explorar, também. E eu achei esse, como os dois tratam de juventude, né, e de crescimento, amadurecimento, de certa forma, eu achei parecidos, assim. E até pelas metáforas em si, sabe? É impressionante, o Roberto Nunes, é impressionante a maneira como você trabalha a narrativa gráfica. Eu quero lhe dar meus parabéns aqui pessoalmente. Está registrado, está registrado. Eu e o Danielzinho, a gente tem o trabalhão, porque, o que aconteceu? A gente era com o Camilo e com o Pedro, e tem... Aí o pessoal começa a querer participar aqui do Pipoca e Nanquim, né? Vai mandar e-mail. Vai mandar e-mail. Vamos lá. Às vezes, não aconteceu até agora, graças a Deus, mas eu fico esperando o dia que vai vir o cara aqui que a gente não gosta do quadrinho dele. Como eu vou olhar nos olhos da pessoa e falar, eu não gostei do seu quadrinho? Ou pior, mentir, para ele e para o público? O seu quadrinho é ótimo, é isso? Opa! Que um parê. É, cara? Aqui a gente tem a sorte de poder falar de verdade, assim, não só porque você está aqui conosco, que o seu quadrinho é foda, cara. Obrigado. É muito bom. Indicaríamos ele no Pipoca invariavelmente, com Nunes aqui ou sem Nunes. Sim, com ou sem o Nunes aqui a gente indicaria isso daí. Tem uma parada legal já no título, assim, Dodô tem muito significado, né? Boa, boa. O nome, o chamado Dodô tem um significado por trás, né, Nunes? Tem, sim, sim. Dodô é o nome, é a espécie do pássaro que aparece na história. E ele tinha um motivo para ser um Dodô. Eu até por um tempo pensei em omitir o fato de ser um Dodô, né, ser só um pássaro engraçado que estava lá. Mas o Dodô é um pássaro que foi extinto há muito tempo já. É um animal, sei lá, mítico até um pouco, assim, por causa desse tipo de metáfora, brincadeirinha, assim, de ar, não sei o que, de um do outro. E a princípio, a ideia era ser um dinossauro, porque eu tenho uma fissura com dinossauro, eu fico imaginando coisas com dinossauro inteiro, porque dinossauro são foda pra caralho. Sim, mas aí, a minha ideia era que fosse, eu pensei um dia, assim, num café da manhã, num quintal na casa dos meus avós, que é um lugar que tem muita planta, tem muitas árvores e tal, de como seria legal se eu achasse um dinossauro. Quando eu era criança, eu tinha várias, várias, sei lá, visões imaginárias, assim, quando tava no carro, tinha que imaginar uns animais correndo, umas coisas assim. Eu sou da geração Power Ranger, tinha muitos dinossauros na minha época, tinha uns dinossauros surpresa, você pegou isso aí? Fiquei bem, chocolateinho, chocolateinho surpresa. Eu lembro de falar uns cartões, então. Mas, e aí, por uma escolha estética, na verdade, eu escolhi o seu Dodô, até pela sonoridade, até pela sonoridade do nome, e pela figura de ser um Dodô, que é um bicho engraçado. Eu acho que funciona melhor, viu? Muito obrigado. Se você desenha o bicho de uma maneira, o seu traço, cara. o traço é foda, eu ia falar exatamente disso. Caraca. A estilização que você conseguiu pros personagens, principalmente pra Laila, Laila. Isso, também vai aprender, É sensacional o olhão dela, tem a página que eu mais gosto, tem uma que tá um puta de um close no olho dela, gigante, assim, adora essa página. A página não dá pra saber o que é, se você bate o olho assim, só no quadro você não sabe o que é. E às vezes volta, tem close no gigante e no olho do pássaro também. E o que você conseguiu, a síntese que você conseguiu no traço pros personagens, eu acho legal pra cacete. Fora isso, tem o lance da narrativa, né? Você tá dominando a narrativa como poucos, assim. Do Oromi pro Cláudio já foi um puta de um avanço e agora tem outro avanço aqui. A narrativa tá muito fluida, muito fluida, assim. Rápido, assim. O Gibi é ágil, o Gibi é gostoso, você não se perde nele. Tem um trecho no final, os trechos de diálogo você sabe conduzir muito bem também, mas no final a cena, tem uma cena de perseguição, não vamos dar spoiler, mas tem uma cena legal entre ela e o bicho, a menina e o bicho, assim, uma correria que é ágil pra caramba a narrativa, assim, dá a sensação de que você tá vendo o tempo real ali, dá a correria acontecendo ali naquele tempo certinho. A intenção é que fosse uma coisa bem, bem progressivamente caótica, sabe? Pela pedida do contexto da história, Então ela começa com uma coisa usual, assim, uma brincadeira e tal, e ela tem que ir crescendo, então começa a ter menos quadros por página e começa a ter mais cenas de gente correndo, gritando e tudo mais. Olha aí, tá vendo? Isso é quadrinho, galera. Às vezes a galera acha só quadrinho fazer balãozinho ou quadrinho após o outro? Não, gente. Tem que ter domínio. Pensar na gramação de página, pensar no número de quadros, pensar no tempo que o leitor vai ter. A virada de página. Uma coisa que me ajudou muito, do Klaus pro Dodô, o Klaus eu fiz o roteiro como se fosse uma peça de teatro. Então eu tinha esse esquema de ação, fala, ação, fala, ação. O do Klaus? O Klaus. O Klaus, o Klaus. Na hora de desenhar, foi uma coisa de tentar, eu não tinha um desenho muito pronto, então tem umas versões do Klaus de um ano atrás, assim, que é um traço totalmente diferente, onde eu tento vários personagens que eu tento fazer desse jeito e coisa do tipo. E no caso do Dodô, eu comecei a escrever desse jeito de novo e aí chega na quarta página, eu acho, e aí eu desisti, porque vinha tanta referência visual, que eu acabei crescendo tanto quadrinisticamente, sei lá como fala, com o Klaus, que eu tive que parar tudo e aí comecei a fazer o roteiro todo no thumbnail. Direto de quadrinhos? É, exatamente. Bem lindo. Pensando já direto por página, entendeu? Ah, tá sendo desenhado pequenas páginas. É, a gente acaba fazendo várias pagininhas pra pensar assim, ah, quantos quadros eu tenho na página, aqui vai ter cada quadro e tudo mais, mas fazendo direto nisso, assim, funcionou bem. Funcionou muito melhor pra mim, porque eu consegui essas cenas assim, de ser mais ágeis e mais veloz, assim, ajudaram muito a dar uma dinâmica diferente pra meu trabalho, assim, sabe? eu espero que se tiver alguém que desenhe aí, pegue as dicas, né? Ou Nunes. Também não inventei a moda. Você falou dessa evolução artística, assim, estética também, você é um cara que estuda muito isso, preocupação com visual e tudo mais. Você acha o Kavanhaque do Drago bonito? Eu acho que falta dar uma sintetização. Eu acho que eu posso perguntar algo pro quadrinho. o Kavanhaque. Eu já voltei pra esse dinheiro pro Drago, que Kavanhaque é uma coisa muito feia. Ficou lá naquela de 90. Eu acho que existem oportunidades pra se usar. É, não é assim, né? Não é da hora. Usa numa festa fantasia. Tá. Alguma coisa assim, né? Mais de carnaval. É. Vamos cagar um tos aí. Pô, eu acho que que ele ia gostar sério, velho. Isso aqui, tomina narrativa, assim, noção de estética. Porra, tem que raspar então? Tem, tem. Caraca, vou pensar. Mas a gente falou da... Tem um lance que eu acho que é um dos pontos fortes do seu trabalho, que é a sinceridade. Eu acho que você põe muito de você nos dois gibis, assim. O Klaus é toda uma metáfora do bullying, da criança ali na escola, sofrendo e tudo mais. E aqui tem todo um lance da família mesmo, sabe? De um crescer sozinho e tudo mais. Você passou por isso? Tem muito de você no gibi? Chega a ser... Quando eu fiz o Klaus, eu não achava que tinha muito de mim. Eu achava que era uma história... Eu tentava ver de uma maneira muito... Impessoal, assim. Eu tentava abordar de um jeito como se não fosse um quadrinho que era sobre um passado meu, assim. Mas depois que eu acabei de fazer, lendo e tudo mais, vendo, era totalmente sobre mim. Inconsciente, assim? Inconscientemente sobre mim. Caraca! Porque eu passei por um processo de transição e tudo mais que não é exatamente como eu retratei ali, mas são histórias que andam em paralelo e que foi alguma coisa inconsciente que estava ali matutando e acabou acontecendo. No caso do Dodô, eu tinha essa ideia, mas eu não tinha uma solução para a ideia. E aí eu comecei a fazer o caminho contrário. Era como eu conseguiria, a partir das minhas experiências e das minhas, sei lá, realidades, fazer isso funcionar numa história em quadrinhos. Fazer acontecer um enredo da história. Então foi uma relação oposta. Foi de tentar analisar o que eu queria fazer e como que eu tinha bagagem para contar isso. E acho que isso que ajuda muito para mim a fazer quadrinhos é de sempre contar histórias que são muito próximas de mim. Porque eu tenho mais familiaridade e não vou contar um, sei lá, uma história... Inventar um caso, forçar uma situação. contar uma história de assassinato de três caras numa piscina. Porque eu nunca nem nadei na piscina. Eu acho que nunca nem nadei na piscina. Mas é porque eu acho que isso ajuda também a fazer quatro trabalhos parecidos, ajuda um leitor a te identificar melhor e você criar uma unidade entre os trabalhos. Porque aí você consegue assim, quem gostou do Klaus, pode ser que goste do Doutor. E isso ajuda a você cada vez mais levar uma pessoa para o trabalho para consolidar um público para daí querer começar a me ousar mais. É, você tem que ser um autor, né? É, o cara não vai pelo título da revista, ele vai pelo nome do autor. Ele passa a ficar com o nome Paulo Nunes no radar. Tudo que o Paulo Nunes lançar, eu vou comprar. Sacou? Não, mas deixa eu tomar um negócio forte, eu perco o fio da minha. Fica à vontade. Isso que você falou aí, como resultado, eu acho que traz mesmo a identificação com... O leitor vai ter uma identificação muito forte, né? O público pode estar pensando, inclusive, ah, mas que tipo de quadrinho que é? Eu acho, não sei se você pensou dessa forma, eu acho que é um quadrinho muito infanto-juvenil, assim, que funciona consequentemente para todas as idades. Funciona, funciona. Se uma criança ler, a criança pode muito bem se identificar com a personagem principal. Às vezes por ter pais separados também, por ser sozinha e não ter irmão igual ela. Ou, se a mãe dessa menina pega o quadrinho, será que a minha filha passa por isso que essa menina está passando e eu não estou vendo isso? Eu não estou percebendo que eu estou tão ausente assim? Ou mesmo a gente, por exemplo, eu não passei por essas coisas, mas eu abriguei um bichinho escondido dos meus pais em casa. É legal ela tentando alimentar o bichinho sem a mãe perceber que o bichinho está lá embaixo da cama dele. Eu passei por isso. Então, tem vários elementos que causam identificação com qualquer leitor, qualquer um, independente da idade. acho bom que você tentava ficar me brigado. Tem que por óbvio! A preocupação que eu tenho é que, assim, eu sei que os tipos de leitores vão olhar de jeito diferente a história. Com certeza. Então, a preocupação é que a história funcione de um jeito e que aí dentro dela eu coloque algumas outras coisas, algumas outras sutilezas, assim, seja no desenho, seja no contexto da história, porque algumas pessoas vão pegar, algumas pessoas vão pegar coisas que nem eu imaginei, que nem eu pensei, que existiam. isso é a coisa mais legal de fazer um trabalho, impressos, as pessoas terem acesso e tal. E eu acho que o mais importante, é o que mais me motiva de fazer quadrinhos, na verdade, é tentar contar esse tipo de história, não sei, nesse momento, talvez, mas que consiga atingir qualquer tipo de pessoa, tá bom que mais, algumas pessoas vão ficar mais tocadas nisso do que outras. Isso, né? Mas no final das contas, independente disso, você vai ter uma aventura super legal, divertida pra ler. Isso corrobora uma coisa que eu achei, eu li o Gibi, assim, imaginando ele sendo adaptado por uma animação legal, assim, a Pixar faz muito isso, de contar uma história pro público infantil, mas o adulto vê o filme com outros olhos, assim, porque eles sempre inserem outras visões ali, pensando no adulto também, né? Então o filme funciona pra todos os âmbitos, assim. Então eu, porra, cara, meus parabéns, porque ele é educado, né? Ele é bonzinho, ele agradece bastante, ele é de amor. o lançamento aqui em São Paulo já foi, mas você vai estar no FIC e na CCCSP. Quem não puder esses eventos, faz o quê? Pra comprar o caderninho? Porque a galera tá querendo comprar já, você vai rachar de vender, viu? Tomara que você vai ver. Tem no site da Comics. Ah, o ômigus, a patrocinadora, pronto. A já patrocinadora. Pode comprar direto comigo no www.nunes.iluria.com e aí os quadrinhos vão da minha casa pra sua casa. Já autografado. Bom, bom. E tem, eu tenho redes sociais normais, assim, nuneira.thunder.com é um site onde eu coloco todas as coisas que eu faço, já coloquei texto sobre a história, o Thundar. E é um blog, né? Sim. E uma página no Facebook que é facebook.com barra Ilustra Nunes que é onde eu posto todo o meu trabalho. No livro, quem comprar o livro, tem alguns outros contatos, outros sites pra poder entrar também. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Passinho pra vocês. Passinho, passinho. Quando for a esses eventos aí, acho que cabe dizer isso, né? Quando for ao FIC, ao CCCP, fala pro Nunes, ô Nunes, isso aqui eu vi lá no Pipoca e Nanquim. Porque ele faz o autógrafo mais foda. Mais caprichado. Ele vai ver que funciona mesmo aqui o nosso trabalho. não estamos aqui de bobeira. Nem pagou. É no próximo, a gente acerta, né? Com certeza. Aqui nós não estamos aqui à toa. A gente tem visão de negócio. O primeiro projeto é uma degustação. Aí você vê que funciona, o segundo você paga. Entendeu, Gustavo Nunes? Beleza. Obrigado, Nunes, por não pagar. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você já sabe o que fazer agora? Deixe o seu joinha. Primeiro, deixe o seu joinha porque o Felipe Nunes acertei! O Felipe acertei sem querer. O Felipe Nunes é muito simpático, merece o seu joinha. Se você quer mais convidados aqui, então, quanto mais joinha tem, a gente vai saber. Pô, compensa trazer convidado a mais, etc. Exato. Se inscreve no canal. Tem mais alguma coisa a dizer para o público quando se encerrarmos? Eu queria agradecer meus irmãos e irmãs e dizer que eu comprei Deus com o Nexo Dragon Ball. um Gugu ontem e fiz a voz. Muito bem, um abraço. Valeu, gente. Gostei do seu encerramento, viu? Muito mais ligeiro do que o Camilo Solano que veio aqui e nem sabia o que falar para o público. Ele é tímido. Tímido, tímido. Esse rapaz contido. Menino é ligeiro. É do interior, é que é pira. Olha o que a cidade fez comigo. Felipe é ligeiro. Conheço o pessoal de 20 anos nessa idade. Conheceu ligeiro. Conheceu. Você vai achar tiozão. O Bruno é muito tiozão, né? O Bruno é muito tiozão.